Vê que ele já era destaque de um jogo em que ele tava no banco e tinha 15 anos de idade Eu quero tudo, eu não me contento com pouco Eu quero o mundo e não me importo se pra isso vou passar sufoco Eu tenho um sonho e por isso eu luto a caminhada até o topo dura bem mais de 7 minutos É foda eu sei, tentar e fracassar, dá seu sangue, seu subólio, o resultado não chegar Poucos vão te apoiar, muitos vão te julgar, quando se corre atrás de um sonho sempre vão te criticar Mas por que desistir se podemos chegar tão longe seguindo objetivos visando o horizonte E a coragem não se esconde pra poder continuar E eu sei que um dia essa porra toda vai fazer sentido Fazendo o que é certo, não importa o que digo, não importa o que vem Sem eu quem vivo minha vida Eu decido meu destino, não vou me fazer parar Eu vou gritar, fazer barulho, até um dia ser ouvido É foda, desencoraja uma criança Esperando que um dia ela ainda tenha esperança Que se dá bem nessa dança, que ela consiga algo Tanto sufoco, mundo louco, nosso prêmio é amargo Foda pra buscar um sonho, tem que tá disposto Enchendo o coração, sempre esvaziando o bolso Desistir é fácil, treta é continuar Não vacilar, sendo que todo mundo te diz pra parar Viva a merda, quem só me critica Faço de tudo e se o mundo não acredita Então não ouço esse mundo Porque um dia se alcança, então pega a visão Vou lapidar esse diamante usando minhas próprias mãos Não adianta perder tempo, jeito é continuar Vai, eu sonho de olhos abertos só pra ver se realizar Do tanto que eu já trilhei, você não sabe metade Me julgaram e falaram, cê não tem capacidade Com calma e sagacidade, comecei uns rap pesado E hoje em dia sou a prova que eles estavam enganados Continuo o meu legado, com calma no coração Então não fique parado e siga a sua missão Demonstre o que você é, demonstre que cê é capaz Mostre foco e habilidade pra nunca ficar pra trás Use sua mente, seu jeito, sua imaginação Use força de vontade, humildade e inovação Então foco na missão, o que eu quiser ser eu serei Me agarrei nos meus sonhos e olha onde eu chequei Tenho muito o que trilhar, por isso corro contra o vento Então vem aqui comigo, não podemos perder tempo Nossos sonhos nos esperam, nós não podemos parar Mantendo foco e humildade pra essas portas não fechar Com calma no caminhar, fazendo o que eu sempre quis Trabalho fazendo bem aos que me fazem feliz E se você quer ser assim, vai em frente, eu quero ver Nós não somos diferentes, sou igualzinho a você Trabalhando nos meus sonhos que serão realizados Não perco tempo dormindo, pra pôr teu sonho acordado Não ligo pra retardado, que quer me botar pra baixo Que tenta me derrubar e não faz metade do que eu faço Muita calma, aliado, seu troféu já tá chegando Prove que você merece, continue lutando Inovando, renovando, continuando, revolucionando Pensando em seus planos pra continuar ralando Meus manos, vamos crescer e ir muito mais além Mas temos que ter a consciência que ninguém é melhor que ninguém